Giga! Trazendo grandes ofertas pra você esta semana e com detalhe, viu? Você vai sentir no bolso a economia. Aproveite e vem buscar a saladeira 10 litros com tampa da Tritec, só R$ 16,99. Dá uma olhada no tamanho dessa saladeira. Pra aquele almoço de domingo com a família, ótima, perfeita pra você. Tem também utensílios domésticos, por exemplo. Tem esse conjunto de mantimentos, 5 peças da Ingetemp de R$ 39,99 por apenas R$ 29,99. Conjunto de Frigideira Extra Flon, era R$ 39,99. Acredite se quiser, foi pra R$ 28,99. São 3 peças e tem esse montão esperando por você. Essa aqui é minha, vem buscar a sua. Ó, você parcela no cartão em até 6 vezes. São 4 endereços pra você no Centro de Presidente Prudente, na José Fos 429, na Anitta Garibaldi, em Arassatuba e em São José do Rio Preto. 2 endereços na Voluntário de São Paulo e também na Bernardino. Aproveita, passa aqui e economiza.